Olá, está começando aqui na TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau, você confere a partir de agora. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho para acompanhar as obras de duplicação da BR-470 em Blumenau. Cada comissão vai ser composta de cinco vereadores e as reuniões devem acontecer pelo menos uma vez por mês. Os dois projetos passam pelas comissões e depois seguem para a votação no plenário da Câmara. Vereador solicita a demolição de casas interditadas na rua Herman Uscher. Vamos ver a reportagem. Estas casas, localizadas na rua Herman Uscher e que foram interditadas pela Defesa Civil após a catástrofe de 2008, estão sendo ocupadas por usuários de drogas. A denúncia está sendo feita pelos vizinhos da região. O vereador Silvio Zimmermann, atendendo o pedido dos moradores, está solicitando que providências sejam tomadas para que pessoas não utilizem essas construções. Essas casas foram interditadas depois de 2008 e infelizmente moradores de rua, drogados, criminosos, acabaram invadindo. Estão causando aqui desordem na região, incomodando os moradores, causando constrangimento a crianças, a mulheres, a pessoas que passam aqui, que esperam no ponto de ônibus, que fica quase bem de fronte à casa. E eu tenho pedido, desde o ano passado, uma solução ao Executivo. O Executivo tem tomado as ações cabíveis, tem falado com o Ministério Público, com segurança, com polícia militar e também com os moradores para que se encontre uma solução, destelhar as casas, lacrar ou até mesmo demolir para que elas não venham mais a ser ocupadas. O vereador, além de fazer proposições ao Executivo, conversou pessoalmente com o Secretário de Defesa do Cidadão. Na oportunidade, ele adiantou que providências serão tomadas. Nós estamos notificando os proprietários, os dois proprietários daqueles dois imóveis, para que eles promovam as providências necessárias para a segurança, para evitar que haja o acesso de pessoas estranhas àquele local, ou então que façam a própria demolição. Se isso não acontecer, obviamente, aí nós vamos tomar as medidas que a lei nos permite para a solução daquele impasse. Ou a demolição, total ou parcial, ou então o lacramento definitivo daquele local lá, porque aquele local não poderá, a não ser que haja a execução de uma obra estruturante que permita a segurança. O vereador Silvio adiantou que continuará acompanhando as ações que deverão ser tomadas por parte do Executivo. Ele aguarda que essas ações possam realmente garantir mais segurança para as pessoas que moram por aqui. Nós vamos continuar acompanhando para ver quais são as medidas concretas que serão tomadas. Senador e deputada federal visitam Blumenau, vereadores acompanham a agenda e entregam pedidos aos parlamentares. A convite de um grupo de vereadores, os senadores Peridão Amin, acompanhado da esposa, deputada federal, Ângela Amin, passou a sexta-feira em Blumenau, deu entrevistas e visitou uma série de entidades. Na rua 2 de setembro, conheceu o Dique da Fortaleza, que ainda precisa de investimentos para livrar a população local das enchentes. É um assunto que tem que ser, primeiro, equacionado em nível de município, ou seja, Câmara de Vereadores, Defesa Civil Municipal, Prefeitura. Como eu tenho um pouco de experiência nessa questão, eu acho que esta e outras reivindicações da área da Defesa Civil do município de Blumenau podem e devem, primeiro, ser priorizadas, colocar em ordem de prioridade. Este é um assunto agudo, que pode ser equacionado, na minha opinião, e resolvido, mas dentro de uma política de Defesa Civil do município. Então, eu me coloco à disposição, não para competir, mas para ajudar, tanto a iniciativa da Câmara, quanto a iniciativa do Executivo Municipal, para, dentro das prioridades que forem estabelecidas, gestionar junto ao governo federal, até para darmos um exemplo de ação. Grandes obras já foram feitas, a manutenção dessas obras é muito importante, e a tarefa da manutenção de uma obra dessa natureza é do município, nós temos que ajudar. Os vereadores Alexandre Caminha e Almir Vieira aproveitaram a visita do senador para pedir o apoio do governo federal em obras no município. O DIC da Fortaleza está entre as prioridades. O desastornamento de ribeirões que a gente precisa trazer para o município, o recurso para que seja feito, e o DIC da Fortaleza, que ele tem que deixar de ser esse elefante branco e seja operacional. Quando eu falo no elefante branco, é por conta das bombas, a falta do gerador. Nós entendemos que o município não tem como assumir esse compromisso sozinho. Por isso nós estamos trazendo e sensibilizando o senador, para que ele possa fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida. E nós vamos estar cobrando e fazendo o nosso papel, que é esse, cobrar daqueles que podem nos ajudar. Nós temos as nossas prioridades aqui, as prioridades foram literalmente encaminhadas ao senador, o senador fez vários comprometimentos conosco e agora, como bem disse o vereador Almir, é a cobrança, é a parte nossa de continuar cobrando com o senador, com a deputada federal, para que várias obras saiam literalmente do papel. Um dos grandes temas é a questão do desastornamento. Eu sou presidente da Comissão de Defesa Civil, o vereador Almir Vieira é o vice-presidente e nós mostramos aqui para o senador, em loco, quais são as necessidades do município, seja a questão do desastornamento, seja a questão do próprio DIC e várias outras demandas. Blumenau tem um partido forte, Blumenau tem um partido unido, mas a gente tem que pensar não só em um partido, a gente tem que pensar em uma cidade como um todo. Outras demandas foram entregues ao senador pelos vereadores. César Sim enalteceu a visita. Adriano Pereira entregou documentos com a solicitação de recursos. Um pedido de apoio, de olhar por parte do senador Amin e também da deputada Ângela para a região aqui do Vale do Itajaí, em especial para Blumenau. Então, também protocolei na oportunidade um ofício aqui solicitando recursos, solicitando emenda parlamentar para pavimentações de ruas e atenção de uma forma geral para todas as áreas possíveis dos mandatos deles, tanto no Senado como também na Câmara Federal. Um defensor do nosso interesse lá em Brasília e, além disso, ainda faz parte do meu partido. Tenho um carinho muito grande pelo senador, carinho muito grande pela esposa deputada federal, Angel Amin, carinho muito grande pelo filho, que é o João. E eu acho que nós devemos, como se diz popularmente, como diz o meu irmão tijucano, sugar. Não é sempre que um senador que não é da cidade, como era o Dalíri, que estava sempre aqui, visita Blumenau. Eu acho que nós todos temos a ganhar com isso. Ele vai fazer outras visitas. Nós vamos acompanhá-lo e eu tenho certeza que ela vai ser altamente produtiva para Blumenau. O presidente da Câmara, vereador Marcelo Lanzarim, além de reforçar a lista com pedidos entregues ao casal Amin, também destacou a importância de Blumenau no contexto estadual. É uma satisfação muito grande poder receber o senador Amin, deputada Angela aqui em Blumenau. receberam mesmo o pedido de vários vereadores com relação à atenção que Blumenau merece, a terceira maior cidade do estado, o Vale do Itajaí com o maior PIB de Santa Catarina. Mas, infelizmente, Blumenau hoje não tem um representante na Câmara Federal. Nós perdemos a nossa representação no Senado também. Então, eu tenho certeza, e aqui já ficou demonstrado claramente, tanto o senador Amin quanto a deputada Angela, pelo seu carinho também por Blumenau e pela atenção que eles prometeram nos dar e atender aqui as demandas também da cidade. Então, é uma satisfação muito grande ter aqui hoje um senador, deputada, representando o Congresso Nacional aqui em Blumenau. Então, eu tenho certeza, e aqui já ficou muito claro, como eu disse, o compromisso deles com a nossa cidade. Voltar aqui como representante do estado de Santa Catarina e poder, mais uma vez, trabalhar por Blumenau, pela região. Eu que sou de Indael, minha mãe de Gaspar, para nós é uma obrigação. E farei essa obrigação com muito empenho, muita dedicação, porque essa região, o seu povo e a sua gente merecem. O grupo se mobiliza pela manutenção de escolas e creches municipais de Blumenau. Representantes de 16 escolas e 12 centros de educação infantil, entre professores, pais e conselheiros, além de assessores políticos e vereadores, se reuniram para o primeiro encontro do grupo de mobilização das APPs. Esse grupo foi montado para buscar mais conforto e bem-estar aos alunos. O foco é na manutenção das escolas. Coisas do dia a dia que estão sendo deixadas passar, despercebidas, ou não estão sendo realizadas, ou quando são feitas, são pontuais, mas acabam a longo prazo se tornando um problema. Como ocorre, tem escolas hoje que elas têm sobrecarga de energia, não conseguem ligar todos os ar-condicionados ao mesmo tempo, porque caem todos os disjuntores. Então, o que acontece? Faltou um planejamento de governos passados, coisa de 10, 20, 30 anos atrás, e isso agora despertou em nós um desejo que a gente tenha o melhor para os nossos filhos. Tem acontecido problemas a nível nacional, ocorreu agora recentemente, infelizmente, a tragédia no Flamengo, com aquelas crianças. Então, nós colocamos, infelizmente, no lugar dos pais. Poxa, nós podemos prevenir, nós podemos deixar com que a coisa não chegue em um ponto que possa causar algum problema. Pedir um pouco mais de atenção dos governantes, da Prefeitura Municipal, principalmente, porque estamos falando de escolas municipais e de CIS, quanto à manutenção das escolas. Hoje em dia, as APPs cuidam das pequenas manutenções, do diário da escola, do trinco, do cesto de lixo. Mas e as grandes, que não se tem verba para isso? E quando tu vai pedir, também não tem verba na Secretaria de Educação. Então, é um telhado, é uma cerca grande, a eletricidade da escola, obras grandes. Um telhado, hoje em dia, está orçado em 800 mil reais. De onde vamos tirar isso para arrumar? Cerca de 30 pessoas se reuniram neste primeiro encontro para discutir e expor os principais problemas de manutenção, que vão desde pisos quebrados, forros degradados, paredes com infiltrações, fiação elétrica exposta, o que coloca em risco a segurança dos alunos, ar-condicionado que não funciona. Fora outros equipamentos que, segundo os integrantes do grupo, não estão adequados para os alunos. E que as verbas repassadas para a educação também precisam ser revistas. Nós já sabemos que tem uma ordem de valores para a educação em torno de aproximadamente 338, 340 milhões para este ano. E a gente fez uma estimativa de quanto foi investido em manutenção ano passado. Não chegou a 900 mil reais desses 338 milhões, 340 milhões. Qual é a previsão da prefeitura gastar este ano com manutenção das escolas? São aproximadamente 56 escolas, mais os seis, são quase 126 escolas no município. Então, assim, onde está sendo aplicado este dinheiro? Está sendo aplicado de que forma? Porque tem escolas que realmente não têm acessibilidade. A acessibilidade, quando a gente fala, não é só o aluno cadeirante, o aluno que tem uma limitação física, mas sim para o pai dele, para a mãe dele que tem uma limitação, para algum parente que queira conhecer a escola, que queira ter acesso à educação dele. Então, assim, a gente está buscando a manutenção, a acessibilidade, a inclusão. Uma audiência pública que vai discutir a educação municipal está marcada para o dia 21 deste mês. A proposta foi feita pelo vereador professor Gilson de Souza e busca discutir os temas levantados no grupo também. É um pequeno grupo de pais, professores, APPs, diretores, enfim, onde nós estamos discutindo o formato, o jeito, como nós vamos tratar no dia da audiência. Porque nós temos que estar muito preparados e organizados para que essa audiência realmente traga resultado para a cidade do Menal. Parlamentares participaram da reunião do grupo de mobilização das APPs, ouviram as demandas e também se colocaram à disposição para ajudar a resolver os problemas. É importante a gente estar aqui dialogando, mas principalmente ouvindo as demandas. Infelizmente, nessa reunião preparatória do tema que vai ser levado em breve para a audiência pública, que vai continuar tratando esse assunto na Câmara de Vereadores, a gente ouviu inúmeras demandas, inúmeras situações que nos deixam entristecidos com relação a várias situações de manutenção, de recursos, de atenção por parte do poder público, da Secretaria de Educação, com as nossas escolas e com os nossos seis. Nosso mandato tem tido também essa preocupação no sentido de ouvir. E eu acredito que aqui, primeiro, cumprimentar e reconhecer o trabalho voluntário que esses pais fazem para que o seu filho, onde estudo, possa ter uma sala adequada, possa ter um ambiente adequado. E esse também é o nosso intuito de ir parlamentar. Nós podemos fazer ouvir, é o que nós vamos fazer aqui, junto com os pais e a audiência pública da mesma forma. E o vereador Gilson de Souza, como um dos convidados a participar do grupo, ressaltou que esse grupo não será provisório e que a audiência pública é importante para as decisões futuras. Essa audiência pública, na verdade, é um divisor de águas. A partir de agora, eles vão se reunir constantemente. A partir, obviamente, do dia 21 de março, onde vai ser a audiência pública, eles vão começar a se organizar para que tudo o que foi falado na audiência pública seja cobrado, obviamente, os resultados e a situação que tem das escolas. Dá para adiantar para nós três principais pontos da audiência pública? Bom, primeira, manutenção das escolas, que está precário, tem escolas sucateadas. Segundo, é a questão dos materiais, ou seja, nós temos materiais que realmente não são. Outra, é a situação, parte elétrica, da segurança das crianças. Então, esses são os três principais pontos. Manutenção das escolas que estão sucateadas, a questão da prevenção, do risco de segurança das crianças e a questão dos materiais que muitas vezes faltam nas escolas. Veja agora os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou em reunião na tarde desta terça-feira uma série de projetos. Entre as matérias que receberam parecer favorável da CCJ, está o projeto de lei que proíbe a fiscalização de trânsito por meio de radares móveis nas vias municipais de Blumenau. Nós tivemos nos últimos três anos quase 50 milhões arrecadados com a indústria da multa na nossa cidade e ele fica em alguns lugares, muitas vezes em lugares que são obstruídos por sinalizações, por postes, por algum obstáculo e captam a imagem a 300, 250 metros antes do processo normal que teria que ser, que a lei orgânica permite, que é o artigo 59 da lombada eletrônica. Ou que seja, estão usando o sistema da lombada eletrônica para captar a imagem também através do radar móvel, que é inconstitucional segundo o que nós temos no artigo 59. Por isso eu solicitei para que nós tivéssemos de imediato o cancelamento da indústria da multa na nossa cidade. E deixo aqui um alerta, por que não se usa o radar móvel nas noites, nas madrugadas, aonde temos o maior índice de acidentes e com vítimas fatais? O projeto de lei, também de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, determina a sinalização padrão de velocidade nas vias fiscalizadas com medidor dos tipos móvel ou portátil no município. A proposta recebeu parecer favorável. Eu tenho visto que a sinalização tem sido, em alguns momentos, 30 por hora, 40, 50, 60 e 80. Nós temos que padronizar. Nós temos uma via que é 80 por hora que é a via expressa. as demais, desculpa a expressão, mas acaba confundindo, é uma bagunça com relação à sinalização e padronização dela é fundamental para que nós tenhamos uma sinalização padronizada. Ou mantemos em todas as nossas vias uma regulação de 60, 50, para que, até mesmo, aonde vamos ter as nossas lombadas eletrônicas, elas possam viabilizar um controle constante na nossa cidade. Na verdade, eu sou favorável que tenhamos aí um processo diferenciado com relação à padronização para que não deixe os nossos motoristas confusos circulando em toda a cidade com quatro tipos de sinalização ou que seja de redução de velocidade de 30, 40, 50 e 60. Então, nós temos que corrigir isso, exceto aí a questão da via expressa que é 80 por hora. A comissão encaminhou para análise jurídica da casa oito proposições. Uma delas dispõe sobre a circulação de táxis e vans escolares nos corredores de ônibus no município Debro, Manau. Precisa fazer um compartilhamento em alguns horários específicos. O táxi, por ser uma concessão, entendo eu que ele deva se utilizar dessa área, que nós teremos mais agilidade ao trânsito e menos veículos. E aí, lembrando exatamente da questão específica do município de Blumenau. O Código de Trânsito fala que nós não podemos legislar enquanto município, mas ele também prevê as questões específicas do município e o município de Blumenau, como nós sabemos, nós não temos como ampliar as vias que nós temos, nós não temos como, infelizmente, fazer mais túneis, nós não temos nenhum, só tem um túnel aqui na cidade de Blumenau. Então, isso é um custo muito elevado. Então, a alternativa seria fazer com que nós estimulássemos o transporte coletivo de pessoas, que não deixa de ser o transporte de vans escolares, para que nós retirássemos os veículos do centro. Cada van, ela transporta 19 crianças e um motorista, ou seja, cada van, são 20 veículos a menos na cidade de Blumenau. Cada táxi gira em torno de 20 a 30 atendimentos durante o dia, ou seja, são de 20 a 30 veículos a menos na cidade de Blumenau. É nisso que a gente precisa pensar, a gente precisa pensar em mudar conceitos e óbvio que se o sistema público de transporte coletivo através das suas faixas exclusivas tiver algum tipo de colapso em cima dessa legislação, eu já fiz esse comprometimento de retirada desse projeto caso isso ocorra. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também esteve reunida na tarde desta terça-feira. As matérias analisadas, inclusive as que receberam pareceres contrário, seguem o trâmite nas demais comissões. Nós recebemos uma correspondência inclusive do Badesc no sentido de que o município recebeu 326 mil reais no sentido que nós possamos ter a conclusão da obra importante na rua Teodoro Passos no Pairo Fidelis, nós gostaríamos que isso possa efetivamente o mais breve possível também repassar para a nossa empresa que está realizando esse belíssimo trabalho, mas em síntese também recebemos vários projetos, foram 14 projetos que nós recebemos nesta casa, algumas que nós precisamos adequar ainda a algumas emendas que os senhores vereadores precisam fazer, aqui receberam um parecer contrário em função de que o vereador também, como tem o parecer desta casa, da nossa procuradoria e sentido de pedindo para que possa fazer as suas correções, no sentido desta forma nós votamos contrário em alguns projetos, mas ele tem tramitação normal e assim que chegar no plenário a gente vai verificar se realmente o IDIL fez essas devidas alterações porque o projeto tem com certeza seu sentido e é importante para a nossa cidade. Vamos ver agora como foi a sessão ordinária. No início do grande expediente o diretor-geral do Centro de Educação Jovens e Adultos Sérgio Hoffmann usou o espaço da Tribuna Livre para reivindicar sinalização de área escolar na rua Engenheiro Paul Werner em frente ao Seja. Nos pronunciamentos o vereador Gilson de Souza voltou a criticar a manutenção do CI Erwin Passon e a situação do ginásio da escola Francisco Lanzer. O problema novamente foi pela falta de manutenção que a diretora mesmo relatou que há mais de anos ela reclama das telhas da forma como foi feito o telhado do CI que obviamente poderia ter sido resolvido lá atrás e não foi. Com o tempo se deixa obviamente o que acontece chuva e mais chuva chove dentro infelizmente por conta da falta de manutenção. E não é só isso também nós também falamos sobre a questão de infestação de pombos agora eu falei do CI estou falando agora da escola Francisco Lanzer onde simplesmente o ginásio foi interditado porque tem pombos desde o dia 28 de fevereiro estamos mais de 10 dias com o ginásio interditado porque falta sim por parte da CEMED a agilidade na contratação de uma empresa que possa eliminar os pombos ou seja quanto tempo mais vai ficar o ginásio do Francisco Lanzer lá no Tribés parado por conta dessa infestação ou seja isso eu estou citando dois exemplos um CI e uma escola mas são vários exemplos nas escolas do nosso município que infelizmente por falta de manutenção e eu vou bater nessa tecla toda vez eu vou trazer na tribuna porque ou se faz e se resolve de uma vez por todas os problemas de manutenção da nossa escola com investimento sério com investimento determinado ou a coisa vai ficar feia porque nós vamos ter esse aí que pode sim fechar por incompetência por inoperância da manutenção por parte da Secretaria de Educação vereador Zeca Bombeiro falou sobre a situação de um casarão tombado pelo patrimônio histórico do município falei com o proprietário do casarão ele disse que ele ganha isenção fiscal do casarão mas para ele restaurar ou reformar o casarão ele tem que manter as características originais padrão da residência porque ela é uma residência de chamel e ela é tombada pelo patrimônio histórico quer dizer o custo é muito caro ele não quer mais restaurar a casa como era até porque para ele não adianta certo ele não quer aquela casa em estilo em chamel ali naquela região e por sua vez ele também entende que está atrapalhando o trânsito certo primeiro lugar e segundo lugar ela está num local inadequado correto proprietário então eu acho que nós temos que fazer alguma coisa junto com a Câmara de Vereadores junto com a Prefeitura do Brunelau junto com o prefeito Mário Hildebrand fazer um projeto municipal que tem que ser tombado as casas de patrimônio histórico em chamel mas aquelas que não estejam atrapalhando o trânsito aquelas que possam ser recuperadas e aquelas que não vão atravancar o progresso da cidade Minosso como é o caso desta casa do qual se tem na rua Frederique Enz esquina com o professor Jacobi Naix Silvio Zimmermann também fez referência à insegurança jurídica em relação aos prédios antigos da cidade em outro momento o vereador destacou a posse do novo consul de Luxemburgo e a importância para o estado de Santa Catarina o Lumenau tem que se abrir para o mundo eu tive a oportunidade de apresentar aqui um anteprojeto de lei que regulamenta as relações internacionais no âmbito do município tem um dos primeiros municípios do Brasil a fazer isso e eu tenho honra eu gosto muito de trabalhar nessa área eu já fui assessor de um ministro do Itamaraty e tenho trazido esses assuntos aqui à tribuna também para que as pessoas tomem conhecimento e foi instalado recentemente mais um consulado honorário no estado de Santa Catarina do Luxemburgo é muito curioso Luxemburgo é um grão educado é um país muito pequeno de meio milhão de habitantes mas que tem forte relação econômica com o estado de Santa Catarina mas mais do que isso tem uma relação pessoal mais de 5 mil descendentes de luxemburgueses colonizaram o Vale de Itajaí colonizaram o estado de Santa Catarina eles estão espalhados por aqui então é muito legal muito importante que Luxemburgo faça essa força tarefa para oferecer cidadania a muitos catarinenses que são descendentes de luxemburgueses faça também uma força para estreitar as relações econômicas acadêmicas culturais com o estado de Santa Catarina o vereador Ito de Souza comentou sobre as atividades turísticas em Blumenau e região só estamos alguns meses atrás para que fosse feita a reforma da Maria Fumaça e pegando algumas informações até pelo fator o fator de implantação de repente aqui no Blumenau da Maria Fumaça tem um projeto que uma engenheira ambiental tem aqui no Blumenau que ela já elaborou eu vou sentar com essa engenheira para ver a verdade da possibilidade que eu acho que o turismo é algo que sempre temos que investir lá em Apiúna tem dado certo e aqui no Blumenau tem condições sim de ser implantado e o custo disso é bem baixo o vereador falou também do torneio Amador de Veteranos realizado no último domingo na sede do Grêmio Itopavazinha oito clubes do Amador acima de 40 anos dia do futebol amador mais uma vez todos os anos é feito uma lei que o vereador é o que está a qual lá atrás a gente junto elaboramos e teve esse ano foi no Grêmio Itopavazinha foi um grande espetáculo Nova Rora foi o grande campeão e nós podemos rever grandes atletas que fizeram muito no passado e também pedir a que esses atletas se fiessem fazer parte atualmente dos clubes amadores para que não deixem morrer a história do Amador na nossa cidade Nas votações a Câmara rejeitou por 13 votos a zero o veto do prefeito ao projeto de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto que determina a prioridade na pavimentação de vias públicas onde se localizam estabelecimentos de ensino no município de Blumenau a matéria será encaminhada ao executivo para a promulgação Rápido intervalo o resumo da semana aqui na TVL volta daqui a pouco até já É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias todas as horas conseguimos fazer da tristeza a nossa superação das conquistas o nosso objetivo a Câmara Municipal faz parte dessa história na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania Câmara Municipal de Blumenau fazendo parte dessa história Agora é lei municipal em Blumenau Janeiro Branco de conscientização de saúde mental e emocional proposta de autoria do vereador Bruno Cunha foi aprovada pela Câmara no dia 21 de fevereiro deste ano e agora recebeu a sanção do prefeito de acordo com a lei a campanha de conscientização de saúde mental e emocional deve ser promovida anualmente sempre claro no mês de janeiro vereadores mirins estiveram reunidos nesta semana para a primeira sessão ordinária do ano vamos ver Nesta primeira sessão ordinária os pequenos parlamentares receberam a visita de membros do programa educacional de resistência às drogas e à violência da polícia militar o PROERD eles fizeram a divulgação dos trabalhos que serão realizados este ano A principal ideia é justamente o tema prevenção para que eles possam entender um pouquinho do programa alguns já foram nossos alunos e para que a sociedade blumenauense saiba que o PROERD também é parceiro nas imensas ações que são feitas hoje no município e que a ideia de dizer não às drogas e à violência se faça presente hoje para que a gente consiga ter um futuro mais saudável e mais feliz Devido ao Dia Internacional da Mulher estiveram presentes e falaram sobre o tema a representante do Fórum das Usuárias da Assistência Social de Blumenau e a representante do Movimento Internacional 8 de Março aqui da cidade Eu quis repassar que é fundamental a discussão de gênero dentro das escolas que hoje é um tabu ainda discutir gênero que nada mais é do que passar o valor do ser humano um para o outro que hoje existem várias formas de amor e compreensão e que acima de tudo a palavra respeito Eu busquei passar a importância do 8 de Março e um pouquinho da história também trazer principalmente a importância da gente debater isso desde cedo com as nossas crianças e adolescentes para que a gente tenha daqui para frente novas gerações reconhecendo mais a importância da mulher e principalmente do trabalho da mulher na nossa sociedade Logo depois os vereadores mirins utilizaram a tribuna Andrei Inturn falou sobre sua escola localizada na Vila Itoupava Eu queria mostrar para eles como que é a Vila Itoupava como que é a escola porque muita gente não conhece a região da Vila Itoupava por ser uma região muito afastada do centro de Blumenau muita gente não conhece a escola tudo o que tem lá quem foi o fundador da escola o que ele fez A vereadora Camila Coelho falou sobre depressão Esse é um problema muito comum atualmente e é preciso comentar mais sobre esse assunto Infelizmente é uma doença que tira muitas vidas e eu resolvi passar isso para os meus colegas O meu requerimento foi sobre profissionais que fossem nas escolas para ensinar melhor sobre esse assunto sendo para os alunos ou para os professores Eu achei que seria importante comentar sobre esse assunto porque os alunos e várias pessoas podem ter conhecidos que possuem esse problema e é uma boa forma de ajudar essas pessoas O vereador José da Costa falou sobre a falta de segurança e acessibilidade na escola básica municipal Quintino Bocaiuva escola em que estuda Eu quis colocar esse assunto porque acho que muitas escolas municipais de Blumenau às vezes tem falta disso falta de faixa de pedestres guardas de trânsito que às vezes podem estar no local no começo e no término da aula e isso é muito importante porque isso assegura mais os alunos menores também de pré ao quinto ano que podem que tem que às vezes ir a pé para casa e às vezes atravessar a rua e isso é um pouco perigoso também e também eu falei um pouco da questão da acessibilidade que algumas escolas às vezes não tem rampa então isso às vezes se tem algum cadeirante deficiente físico ou alguma pessoa que não consegue subir escadas isso às vezes compromete o andamento da aula e às vezes podem prejudicar a escola também então eu quis trazer isso para conscientizar as pessoas que às vezes tem pessoas que tem dificuldade muitas coisas mas elas às vezes não falam no final da sessão os pequenos parlamentares analisaram e aprovaram seis requerimentos a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 25 de março a partir das 15 horas aqui no plenário da câmara com transmissão ao vivo pela tv legislativa vereadora solicita ampliação da transparência sobre resultados de votação de projetos de lei aqui na câmara a câmara como um todo está cada vez mais disponibilizando e mostrando o trabalho dos parlamentares à população pelos meios de comunicação e o vereador professor Gilson de Souza está preocupado com o acesso dos cidadãos em alguns itens do site da câmara o parlamentar relata que é necessário que esse meio de comunicação seja mais acessível que tenha mais facilidade e clareza para as pessoas acompanharem como foi a votação de cada vereador por exemplo a gente observa que no próprio site da câmara quando se trata de saber como o vereador votou há uma dificuldade é meio nebuloso para que a gente consiga encontrar de que forma como cada vereador votou e as pessoas me questionam muito como é que o vereador votou em determinado projeto como foi que ele votou votou sim votou não se absteve enfim as pessoas questionam muito e no site infelizmente o site ele não é claro na hora de fazer a gente pode clicar ali naquelas questões do projeto abre-se o projeto mas é dificultoso para o cidadão poder buscar e o que a gente quer na verdade o que eu gostaria o que eu quero que venha lutar e vou trabalhar em cima disso é para que o site tenha um pouquinho mais de clareza para que as pessoas possam saber como cada vereador votou como cada vereador se posicionou nesse sentido no voto é isso que as pessoas querem saber como foi o voto foi sim foi não foi se abstendo enfim o site tem que ser mais claro tem que ser mais fácil para as pessoas buscarem essas informações dentro do site para saber obviamente hoje as pessoas estão mais interessadas em saber como cada vereador e principalmente o seu vereador votou em determinados projetos o vereador reforça que a agilidade e a credibilidade são pontos essenciais na comunicação do legislativo com a comunidade está um pouco dificultoso aqui existe tem a possibilidade está no site mas para qualquer cidadão ou para a gente até para nós até para nós tem dificuldade de procurar aqui o projeto e procurar inclusive como cada um vereador votou e até um pouco atrasado demora um pouquinho isso tem que ser em tempo mais digamos assim mais virtual mais rápido o acesso tem que ser mais rápido a votação foi hoje já não mais tardar no final da sessão já teria que ter lá como cada vereador votou como cada vereador se posicionou as pessoas querem saber isso e o melhor aqui o site da câmara é onde as pessoas podem procurar a informação de forma mais fidedigna porque qualquer um pode pegar numa determinada votação fazer um fake news e colocar lá que um vereador votou uma coisa que ele não votou então a pessoa precisa se informar as pessoas hoje querem informação de forma mais segura e o site da câmara tem que dar essa segurança para as pessoas e obviamente tornar mais simples para que o cidadão possa buscar essa informação o parlamentar está trabalhando junto com profissionais especializados da área para que nas próximas semanas a transparência clareza e facilidade na pesquisa sobre votação de projetos fique bem mais acessível nós já conversamos com os responsáveis do site eles entenderam também que precisa estar um pouco mais claro para as pessoas vão buscar agora algumas ferramentas para deixar isso de forma mais visível mais simples então a gente já fez essa conversa com os responsáveis pelo site com os responsáveis pela comunicação principalmente aqui no site da câmara para que eles possam realmente deixar isso de forma mais claro então eles estão buscando agora nos próximos próximos dias próximas semanas uma forma mais simples de colocar essa informação no site para que o cidadão possa acompanhar parlamentar orienta a comunidade no dia mundial do consumidor Marco Jana tem as informações exato meu caro Rodrigo Vieira hoje é o dia mundial do consumidor e muitas manifestações estão acontecendo aqui na cidade de Blumenau está comigo o vereador Alexandre Caminha que é um entusiasta e um divulgador aí das ações do PROCON e está acompanhando todo esse processo importante essa data vereador hoje é o dia 15 o dia mundial do consumidor e é importante que a gente possa cada dia mais dar esse direito aos consumidores e saber as suas reais necessidades os seus direitos os seus deveres e nós desde manhã cedo já a partir das 6h30 da manhã já estávamos entregando o Dica Minha do Consumidor que é algo que é do gabinete que nós fizemos esse encaminhamento de 5 dicas e das 5 dicas reflitam que 3 legislações são de autoria minha ou seja os consumidores precisam saber os seus direitos e hoje nada mais vale do que o dia mundial do consumidor nós estarmos aqui presente é um dia de reflexão é um dia de total reflexão o PROCON também está aqui com a unidade à disposição no dia hoje até as 3h da tarde na manhã inteira até as 3h da tarde tirando dúvidas fazendo os encaminhamentos você consumidor precisa saber dos seus direitos você consumidor precisa reclamar dos seus direitos nada adianta você ter um problema de telefonia e você não entrar em contato com 0800 não buscar o seu direito pelo PROCON porque senão a operadora para ela vai achar que está tudo ok nós temos muito que evoluir precisamos evoluir muito desde a minha época de PROCON 7 anos fiquei à frente da defesa do consumidor muito se criou muito ainda há para se criar na defesa do consumidor infelizmente ainda o consumidor não sabe dos seus direitos por isso que nós fizemos essas dicas no ano passado nós também já fizemos esse encaminhamento esse ano também acabamos fazendo mais uma vez e a gente precisa realmente massificar o consumidor precisa saber dos seus direitos saber usar o seu direito e o PROCON é uma ferramenta importante porque o PROCON é o braço direito de você consumidor e nós enquanto hoje legislativo nós somos o braço esquerdo o braço direito e o braço esquerdo junto um legisla faz as legislações diretas e voltadas à defesa do consumidor e o outro daqui faz a execução que seria o PROCON ok vereador obrigado pela entrevista voltamos aos estúdios é com você Rodrigo Vieira vereadores mirins recebem oficina de capacitação promovida pela Escola do Legislativo a Escola do Legislativo Fritz Miller em parceria com a Câmara Mirim realizou uma formação permanente para os parlamentares o objetivo é capacitar ainda mais esses vereadores mirins a formação de redação oficial para auxiliar esses vereadores na escrita dos seus discursos bem como a do poder da imagem que vai ajudar esses vereadores mirins a cuidar da sua imagem tanto na sessão na tribuna bem como em suas redes sociais que a rede social hoje é um cartão de visita para com a sociedade então que eles tenham noção de como é importante e como que eles devem cuidar da sua imagem a Escola do Legislativo entra como parceira com o programa Vereador Mirim na capacitação e formação dos vereadores mirins então hoje eles tiveram esse curso de redação e mídias sociais que a gente está passando essa responsabilidade para eles de o que que eles representam para a sociedade em si e também a responsabilidade que eles têm consigo mesmo e com os eleitores deles nas escolas As palestras foram realizadas por dois palestrantes que de forma voluntária ensinaram sobre textos e postura A primeira palestra foi com a professora Célia Mares da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt sobre redação oficial com foco em requerimentos A dificuldade maior deles foi como iniciar um requerimento Então houve a explicação dos pronomes de tratamento adequado como iniciar o que reivindicar e a justificação Já a segunda foi sobre o poder da imagem no século XXI com um palestrante já conhecido nosso o jornalista Rodrigo Vieira A ideia foi dar dicas para os vereadores mirins porque eles são jovens estudantes de escolas públicas privadas aqui em Blumenau mas eles são públicos também porque eles estão a todo momento sendo avaliados pelos seus colegas enfim e tudo que eles utilizam aí nas redes sociais de fotos compartilhamentos comentários os seus colegas enfim as pessoas estão avaliando eles porque eles são vereadores mirins são pessoas públicas já na cidade por isso que eu acabei dando dicas para eles como profissionais na comunicação de o que eles podem colocar como se comportar cuidar com as fotos com os comentários mostrando mostrando para eles mostrando para eles que a imagem deles é muito importante porque as pessoas fazem também uma avaliação então como se comportar na tribuna como se vestir o que falar o que fazer então para melhorar e somar na questão da imagem dos nossos vereadores mirins Para os pequenos parlamentares os dois cursos foram muito proveitosos e reforçaram que irão levar o aprendizado para o dia a dia O que postamos na rede social é a imagem que podemos ter na rede social e com isso até o limite que temos que ter com isso não expor muito a nossa rotina para que não soubessem o que fazemos todo dia não tem aquela rotina repentina que temos todos os dias para as pessoas não saberem o que está acontecendo sempre mas sim também mostrar o que acontece dentro da câmera por exemplo debates como agora cursos quando há sessões também coisas assim Gostei muito pois hoje foi um dia de muito aprendizado que eu vou levar para a vida inteira sobre os outros cursos também adquirimos muito conhecimento E que conhecimento que você vai levar agora para o teu dia a dia na escola em casa também No curso anterior agora a gente já está tendo outro a gente aprendeu sobre requerimento que é muito importante para saber formular um discurso sobre ter um começo meio e fim e também como criar suas redações requerimentos que vão ser muito bons para o programa Vereador Mirim Aprendemos várias coisas uma delas foi como a gente pode redigir um texto de melhor forma um texto de forma mais formal e também aprendemos como não como expor nossa imagem de uma forma positiva de uma forma negativa porque a nossa imagem pode ser marcada eternamente então nós temos que expor ela de uma boa maneira tramita aqui na Câmara projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira para obrigar empresas vencedoras de licitações da Prefeitura ou da Câmara a contratarem um seguro que garanta a execução do contrato pela proposta a empresa seguradora serviria para fiscalizar a prestação de serviço além de ser responsável financeiramente caso o contrato não seja cumprido projeto de lei está tramitando na CCJ resumo da semana faz uma rápida pausa a gente volta daqui a pouquinho até já triste angustiado cheio de problemas e sem ninguém para conversar então diz que 188 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV Centro de Valorização da Vida de orelhão celular ou telefone fixo a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias ligue 188 e receba apoio emocional a Câmara analisa projeto de lei que cria em Blumenau o programa de descentralização do fundo educacional proposta de autoria do vereador professor Gilson é prestar assistência financeira em caráter suplementar de forma descentralizada as escolas municipais e aos centros de educação infantil o programa consiste na transferência de recursos às unidades para pagar despesas de custeio manutenção e pequenos investimentos o projeto de lei determina todas as regras de funcionamento deste programa proposta passa agora então pelas comissões permanentes governador Carlos Moisés cumpre a agenda pela primeira vez em Blumenau veja a reportagem aqui no resumo da semana nesta quarta-feira nesta quarta-feira em visita a Blumenau o governador Carlos Moisés ouviu as demandas do município e falou dos compromissos com os catarinenses no hospital Santa Isabel conheceu a dona Kelly que em fevereiro passou por um transplante de coração o primeiro órgão transportado pelo helicóptero de uso exclusivo do governador eu não esperava não sabia fizeram com surpresa e o nosso governo é um governo que prega a sensibilidade o relacionamento com as pessoas e eu acredito que todo mundo que está aqui que trabalha em hospital que trabalha nos bombeiros que trabalha no serviço público de um modo geral tem esse sentimento as prefeituras tem esse sentimento tem a setor de saúde e a saúde sempre nos comove muito da pessoa ter a possibilidade de ter a saúde ter acesso à saúde e aqui um gesto porque no primeiro dia em que a gente acabou disponibilizando a aeronave para transplantes aconteceu esse voo o voo inaugural no dia seguinte em que agraciou então a nossa paciente e houve essa possibilidade da Kelly ter um coração novo e essa possibilidade de continuar a vida com saúde com dignidade portanto é muito emocionante para a gente estar aqui nesse momento diante dessa situação e acabou que a gente entreguei uma flor para ela mas um buquê de rosas mas eu acabei sendo assim fiquei muito mais emocionado me senti muito mais homenageado porque foi uma surpresa e uma grata surpresa e eu creio que nós estamos no caminho certo esse é um grande sinal para mim eu estava querendo mesmo conhecê-lo coincidiu de toda essa logística para que as coisas acontecessem e agradeço eternamente por a família ter doado o órgão que é o mais importante e o governador ter cedido o helicóptero para que acontecesse eu estar vivo aqui agora isso é muito importante na prefeitura o governador Moisés ouviu do prefeito Mário Hildebrandi e dos representantes das entidades empresariais uma série de pedidos além de assinar documentos de compromisso com a cidade o apoio dele para que o centro de convenções com recursos do estado seja executado não esquecendo aqui em especial da SC-108 a continuidade da obra apoio ao ENTRA-21 a questão da continuidade do complexo prisional enfim uma série de ações importantes para o governo do estado aqui em Santa Catarina e para a cidade de Blumenau com o apoio do governo do estado ele vai ficar ficou de analisar as demandas e apresentar o resultado para nós a SC-108 que aí é a atribuição do governo do estado e que pode vir a ser uma uma boa entrada para Blumenau então essas demandas o hospital Santo Antônio que é um hospital que faz as vezes de um hospital regional sem selo mas que tem uma demanda enorme do SUS 95% daquele hospital é SUS e a prefeitura municipal de Blumenau tem que fazer contribuições muito fortes lá e a gente pediu então ao governador que olhe para esse hospital que é muito mais barato que um hospital regional mas que olhe com carinho e aumente essa dotação para o nosso hospital os vereadores aproveitaram a vinda do governador a Blumenau articulada pelo deputado estadual Ricardo Alba para solicitar recursos execução de obras e ações consideradas essenciais para que seja feita a reforma urgente do colégio Vitor Henning a quadra o piso soltou soltou no início do ano do ano os alunos não tem como fazer atividade física e o outro que é de super importância que já encaminhamos desde 2017 a regional sobre os trevos o trevo alemão ao longo da rodovia Pedro Zimmer esse trevo ao qual o custo é bem reduzido e caminhamos mais uma vez ao governo do estado que possivelmente com carinho soluciona esse problema que a comunidade das Itopavas agradece estamos aqui apoiando as reivindicações que o prefeito o executivo apresentou assim como todas as entidades representativas de classe trouxeram para o governador e particularmente a gente claro também discutiu as demandas da saúde principalmente os recursos para os nossos hospitais que tem uma característica regional muito importante e ainda não recebe os recursos na mesma monta mas nós ficamos aqui esperançosos com a visita do governador cientes também o governador colocou a problemática a dificuldade com relação a gestão e os recursos mas também esperançosos que Blumenau e a região possa receber os recursos importantes aqui para a nossa cidade e para a região do Vale do Itajaí segue construção do Centro de Iniciação Esportiva no Badenford parlamentar acompanha novamente o andamento das obras no final do mês de novembro do ano passado estava desse jeito a construção do Centro de Iniciação Esportiva anexo à Escola Básica Municipal Paulina Wagner do bairro Badenford passados quatro meses e o período de férias nesse meio tempo a estrutura agora já começa a ficar com cara de ginásio de esportes no total são mil oitocentos e vinte metros quadrados com capacidade para cento e setenta e sete pessoas na arquibancada além de academia vestiários chuveiros enfermaria banheiros salas administração depósito e copa o vereador Zeca Bombeiro esteve novamente visitando as obras e segundo um dos responsáveis pela construção os trabalhos seguem dentro do cronograma agora a gente está na finalização da alvenaria agora a gente vai começar com a cobertura estrutura metálica e os acabamentos em finais então a gente está bem a expectativa bem grande de botando a cobertura agora em poucos dias meses nós estamos para finalizar a cobertura como já está a mostra e finalizando a cobertura a gente começa com os acabamentos para poder entrar em prazo de entrega para Blumenau essa obra o complexo esportivo está sendo construído através de um convênio da prefeitura com a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Esporte no valor de cerca de 2 milhões e 968 mil reais o parlamentar foi informado que a obra já alcançou mais de 50% de conclusão a expectativa é entregar o centro de iniciação esportiva à comunidade até o final desse ano que esse complexo esportivo aqui realmente seja finalizado entregue à comunidade no final do ano para que no ano que vem possa servir atender os nossos atletas aqui da região norte porque hoje os nossos atletas da região norte tem que se deslocar até o SESI para fazer sua atividade esportiva e pode treinar mais por sua vez das 7h30 até as 11h porque por sua vez as 11h30 já está de retorno em casa então olha a potencialidade desse centro de iniciação esportiva e não só a potencialidade mas sim os atletas que vão se desenvolver na região norte em Santa Catarina somente Blumenau e São José foram contemplados com esse projeto do Ministério do Esporte a ordem de serviço para o início da construção foi assinada em agosto do ano passado o novo espaço vai servir para as atividades dos alunos da escola Paulina Wagner e de atletas de toda a cidade e região na época que foi ganhado esse centro de iniciação esportiva eu e a ex-vereadora Elinice Glorinha Luqueta que era secretária da educação por sua vez fomos a Brasília justamente porque a Paulina Wagner ela tinha essa área do qual podia receber esse centro de iniciação esportiva essa área física aqui do qual poderia ser construído o centro de iniciação esportiva então fomos a Brasília fomos ao MEC se inscrevemos e ficamos em cima vigilantes e conseguimos ganhar esse centro de iniciação esportiva para Blumenau que na verdade isso aqui depois de pronto vai estar orçado em mais de 3 milhões mais de 3 milhões de reais em benefício para a nossa comunidade e vai ter professores vai ter professores de educação física vai ter professores inclusive vai ter ginástica aeróbica vai ter academia vai ter xadrez vai ter tênis de mesa então vão ser vários esportes que vão poder estar sendo praticados aqui na região norte da cidade e formando vários atletas a audiência pública aqui na Câmara discutiu nessa semana propostas para proteção animal acompanhe A Câmara de Vereadores realizou na última terça-feira uma audiência pública onde foram debatidos temas referentes à proteção animal na cidade A audiência foi proposta por requerimento do vereador Bruno Cunha e aprovada por todos os parlamentares Nós fizemos uma proposta na verdade de nessa noite discutimos esse assunto com toda a sociedade civil tanto o poder legislativo com a presença de outros colegas vereadores também o poder executivo representado como os representantes das entidades de faculdade e dos mais diversos poderes O nosso objetivo é que a gente consiga reunir esforços para a criação de uma agenda pública de proteção animal bem clara para todos Então são várias as reivindicações as demandas as dificuldades os obstáculos também de administração pública acerca desse assunto mas a gente acredita que unindo todos para a gente construir coletivamente nós somos mais fortes e o objetivo é que a gente possa ter avanços significativos a partir dessa audiência pública Estavam presentes na audiência pública representantes da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde do CEPREAD além de ONGs de proteção animal e protetores independentes Para a Lana que é voluntária da ONG Sítio Dona Lúcia a sociedade precisa se conscientizar mais sobre o assunto Essa questão da não educação de ai é lindo quando o filhote está velhinho eles querem mandar para o sítio abandono na rua como se o animal tivesse prazo de validade Então eu acho assim que conscientização vem educação escola Então assim além de e assim não como é que eu posso dizer educação também eu vi um animal abandonado denuncie se você viu quem o abandonou ai meu vizinho está maltratando faça a denúncia não seja conivente com esse tipo de coisa porque essas pessoas ainda acham que nós do sítio ou o próprio CEPREAD tem que dar conta desses animais que as pessoas não querem mais por irresponsabilidade Outro objetivo da audiência foi discutir o modelo e funcionamento do centro de prevenção e recuperação de animais domésticos o CEPREAD a fiscalização e aplicação de multas por maus tratos e abandono mais uma vez ressaltando a importância da conscientização de cada pessoa a respeito dos animais estamos implantando além da lei que já existe agora vamos implementar o cumprimento das infrações notificações e multas para que realmente a gente possa punir os cidadãos tutores que fazem o maltrato também estamos com a proposição da chipagem realmente dos animais apreendidos dos animais resgatados melhor falando para que a gente definitivamente possa identificar o tutor e fazer com que ele seja responsabilizado pelos maus tratos ou por outra atitude que não é conveniente ao animal parlamentares acompanharam ouviram as demandas e solicitações e também explanaram suas ideias vereador Marcos da Rosa destacou a importância da sociedade estar mais envolvida nas causas animais os grandes temas da nossa sociedade eles só serão de fato resolvidos digamos quando há uma questão a ser resolvida quando houver o empenho da sociedade o envolvimento da sociedade e a causa animal é uma causa da sociedade o controle populacional dos animais por exemplo é uma questão de saúde pública nós não estamos alheios a isso nós precisamos conviver em harmonia também com os animais e nada melhor do que a câmara de vereadores que representa a população se reunir para debater o assunto vereador Becker lembrou do projeto que ajuda as pessoas a conseguir os remédios para seus animais eu sou um criador do projeto de lei que o Blumenau tem a farmácia solidária veterinária para atender as pessoas mais carentes que não tem o dinheiro para comprar o remédio para o seu próprio animalzinho mediante a receita veterinária lá na farmácia solidária veterinária nós vamos termos o remédio da farmácia solidária gratuito vereador Gilson de Souza falou das principais demandas que além de relatadas na audiência são abordadas no dia a dia como maus tratos a demanda principalmente é com relação aos maus tratos dos animais que infelizmente o abandono dos animais nas ruas onde simplesmente não tem assistência nenhuma o que nós precisamos como eu disse ter realmente o CEPREAD funcionando para recolher esses animais de rua e dar o destino correto a eles para que sejam cuidados tratados e encaminhados para doação agora depois de ouvir as demandas e ideias foram feitos encaminhamentos e a partir de agora a sociedade pode esperar pelos resultados nós vamos fazer um encaminhamento de tudo isso vamos copilar isso no nosso gabinete encaminhar para a questão do poder executivo e tentarmos essa construção conjunta aqui das demandas e dos anseios aqui da proteção animal na nossa cidade e veja agora os destaques das comissões permanentes o projeto de lei que estabelece a permissão para a criação de animais no controle biológico do escorpião amarelo em zona urbana no município de Blumenau recebeu parecer favorável na comissão de educação e saúde pública esse projeto foi construído junto com a vigilância sanitária eles que nos procuraram também com a preocupação de que Blumenau ainda não está com a epidemia do escorpião amarelo como várias cidades que nós temos no país mas pode vir a acontecer e aí sugeriu-se a ideia de ter esse controle biológico onde tem a criação de aves enfim e que a gente realmente possa principalmente nos centros urbanos e nós sabemos que muitas pessoas nos centros urbanos tem lá suas galinhas enfim ou querem ter suas galinhas e muitas vezes não podem porque a vigilância sanitária proíbe esse projeto ele na verdade ele faz com que autoriza assim a criação em locais urbanos obviamente com todas os pré-requisitos todas as autorizações que a vigilância sanitária diz um número de quantidade X de aves que pode ter toda a limpeza toda a organização que deve ter mas isso a vigilância sanitária já está preparada também e pode orientar as pessoas então depois que esse projeto passar aqui e for aprovado a partir de agora as pessoas que tem vontade de ter as aves para o controle biológico do escorpião amarelo ou para si mesmo podem fazer desde que tenha todas as pré-requisitos que as orientações que são dadas para a vigilância sanitária na reunião desta quinta-feira a comissão analisou outras dez matérias destaque para o projeto de lei que institui o programa de incentivo ao grafite no município de Blumenau os grafiteiros não deixam de ser artistas nós temos na rua Bahia ali no muro do jornal de Santa Catarina para quem quiser ver ali que realmente eles fizeram desenhos muito bonitos ali e também decoraram a parede ali do muro do jornal e eu acho que tem que sim priorizar esse tipo de artista o incentivo é para que Blumenau tenha mais locais onde os grafiteiros possam estar lá expondo seu trabalho fazendo as suas pinturas fazendo as suas artes e dando possibilidade de eles mostrar o talento deles na nossa cidade até porque são daqui daqui a pouco sai um talento blumenauense que fez uma pintura lá em São Paulo e não pintou aqui quer dizer e o grafiteiro é daqui é de Blumenau então incentivar sim os artistas locais os artistas da nossa cidade para que também possa fazer seu trabalho aqui dentro da nossa região os vereadores da comissão de transportes e obras públicas analisaram 11 proposições todas receberam parecer favorável entre elas está a proposta de autoria do vereador Alexandre Caminha que altera a redação do artigo 32 da lei complementar de 2010 já havia passado pela CCJ no ano passado e aí por um pedido do executivo de uma possível audiência pública foi se encaminhado isso é o executivo o executivo infelizmente não fez o encaminhamento da audiência pública então nós trouxemos esse processo de volta para a casa legislativa e ele passa hoje pela nossa comissão e certamente em breve deve vir para a votação ele trata do que? ele trata da responsabilidade do construtor que existe uma responsabilidade civil que é de 5 anos isso está no código civil e aqui no município de Blumenau ele responsabiliza ele apenas tão somente 6 meses quem acaba pagando essa conta Minosso quem acaba pagando essa conta é o próprio executivo porque depois da obra executada se não existe uma responsabilidade de apenas 6 meses acontecendo algo durante esse período o município que acaba pagando as melhorias ou os encaminhamentos que tem que ser feito para resolver os problemas dessa responsabilidade que é uma responsabilidade civil prevista de 5 anos a legislação ela equipara a legislação ao código civil vamos ver como foi mais uma sessão ordinária aqui da câmara na última sessão ordinária foram aprovados dois projetos de lei em primeira votação os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Ito de Souza que obriga as entidades que promovem pedágios beneficentes a informar a prefeitura e a câmara de vereadores o valor arrecadado e a destinação desses recursos o projeto aprovado em segunda votação é de autoria do vereador suplente Lenilson Silva que institui e inclui o dia do orgulho LGBT e a parada do orgulho LGBT no calendário oficial de eventos do município a serem comemorados anualmente no dia 28 de junho o projeto precisa ser votado em redação final antes de ir a sanção do prefeito os dados do IBGE já apresentam mais ou menos 10% da população essa população contribui politicamente socialmente e merece também ter espaços políticos essa data também reafirma o nosso compromisso contra a não violência LGBT ou seja a nossa população a cada 19 horas morre um LGBT vítima de homofobia então essa data mais do que uma data para afirmação da população LGBT o que já é muito importante ela também é uma data para criminalizar esses atos brutais contra a população LGBT eu estou muito feliz eu quero agradecer aos vereadores que tiveram essa sensibilidade compreenderam a necessidade e a gente conseguiu hoje aprovar espero que o prefeito tenha a mesma sensibilidade e sancione essa lei e Blumenau fica de frente com o Brasil que quer mais tolerância menos ódio e sobretudo uma população LGBT segura nos pronunciamentos vereador Bruno Cunha falou do projeto de lei que apresentou para impossibilitar que condenados pela lei Maria da Penha ocupem cargos comissionados na administração pública várias câmaras do Brasil e assembleias legislativas tem discutido um projeto que prevê na verdade a impossibilidade na administração pública de contratação de cargos comissionados que tenham sido condenados na lei Maria da Penha ou seja que tenham agredido as mulheres nós entendemos que essa discussão é uma discussão válida e nós acatamos o pedido inclusive de algumas mulheres da nossa sociedade que nos procuraram para pedir que eu apresentasse esse projeto aqui na Câmara então a gente está protocolando protocolamos agora recentemente esse projeto aqui que vai seguir aí nas comissões nas próximas semanas mas a gente quer fazer essa discussão para que seja sobretudo mais um amparo mais um aparato de dizer de forma muito clara que nós condenamos qualquer tipo de discriminação qualquer tipo de agressão e de afronta ao direito das mulheres já o vereador Almer Vieira criticou algumas obras de Blumenau falou de calçadas e ruas e que vai continuar a fiscalização pelo município o que a gente vai começar a cobrar com mais ênfase é a questão das obras que estão sendo feitas na cidade eu já deixei bem claro que não tem nada a ver com o prefeito e sim com a nossa fiscalização que está acontecendo situações muito complicadas e isso acaba sendo um desrespeito ao dinheiro do nosso contribuinte à população de Blumenau é o caso que está acontecendo na Theodoro Passau é o caso que está acontecendo na Gustavo Zimann tem que ser feito a coisa tem que acontecer de uma forma em que a nossa comunidade possa ser contemplada com valorização e não do jeito que estão fazendo e para isso a gente vai cobrar aqui na tribuna e vamos cobrar dos organismos do município O parlamentar Jovino Cardoso citou o Código Brasileiro de Trânsito e ressaltou que o sistema de vídeo monitoramento em Blumenau é irregular e pede suspensão de multas já aplicadas A resolução 532 do CONTRAN inciso 1, 2, 3 e 4 delibera de que tem que ser ao vivo não só o monitoramento lá onde está havendo a infração mas do próprio agente de trânsito pois ele está fazendo um auto de infração e ele também tem que ser monitorado porque não se sabe se ele está fazendo de imediato online ao vivo ou se ele está pegando uma gravação e depois vai fazer todo o processo de correção então tem que haver transparência no processo é isso que eu estou pedindo e estou pedindo via requerimento nessa tarde o cancelamento imediato de todas as notificações feita pela Autarquia CETEB através do vídeo de monitoramento bem como o ressarcimento das pessoas que já fizeram o pagamento das suas notificações O vereador Aldemar Becker falou sobre o dia nacional dos animais celebrado em 14 de março lembrou dos animais que contribuem com o trabalho no campo Eu sou filho de agricultor eu sei da importância de um animal eu sei da importância por exemplo o cavalo o boi o cavalo que arava as terras cultivava fazia o transporte do alimento para nós aqui na cidade se alimentar o boi é a mesma coisa também arava sua terra puxava a tora trabalhava nos engenhos de farinha engenho de cana rodando lá o dia a dia para nós termos o alimento na nossa casa eu quero dizer a cada um dos meus amigos dos CTGs as pessoas que são amantes dos animais que tem o animal como um animalzinho de estimação parabéns a você por estar mantendo essa tradição mantendo os animais vivos na nossa cidade o presidente da casa legislativa destacou as demandas da saúde e a visita do governador Carlos Moisés em Blumenau particularmente nós abordamos algumas questões relacionadas especificamente à saúde principalmente no que diz respeito ao financiamento dos nossos hospitais tive a oportunidade de conversar também com o secretário adjunto doutor André Mota uma conversa bastante positiva inclusive com a questão da troca de experiências aqui já que Blumenau hoje conta com um sistema que informatizou toda a sua rede de assistência à saúde com prontório eletrônico e há uma sinalização por parte do governo do estado o interesse de também ter uma ferramenta assim integrando toda a saúde do estado de Santa Catarina então foi bastante positiva a visita do governador e as nossas conversas também com a secretaria de estado da saúde e também hoje nós procuramos aí lembrar a questão do dia D com relação a vacinação da febre amarela que agora no próximo dia 16 então no sábado então estender aqui o convite mais uma vez todas aquelas pessoas de nove meses até 59 anos para que procurem as unidades de saúde e façam a vacina da febre amarela lembrando que na próxima terça-feira a Câmara de Vereadores promove audiência pública para discutir os casos de feminicídio e violência contra as mulheres o encontro acontece então na terça sete horas da noite no plenário da Câmara toda a comunidade está convidada a participar e a audiência também tem transmissão ao vivo aqui da TVL para mais notícias da Câmara de Blumenau acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais o resumo da semana está ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição tchau, tchau tchau